Chega mais pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conhecer mais uma caixa de som exclusivo que aqui no Brasil ninguém fez análise deste produto. Foi a pedido de vários inscritos, finalmente chegou e está na mão. Estou com uma expectativa muito legal por este produto aqui que eu acredito que vai entregar uma boa fidelidade, além de ter um design bem bonito, né? Estou falando nada mais nada menos do que essa caixa de som aqui, ó. Mais uma da marca Hopper Star e essa daqui é a A41 Party, lançamento da marca. Vamos falar em suas principais características e ver se vale a pena estar adquirindo essa caixa de som que tem um preço muito bacana. É galera, recentemente aí eu fiz análise de alguns produtos da marca Hopper Star. Alguns me surpreenderam pra caramba, outros nem tanto. E aí continuo nessa saga de trazer esses produtos diferentes, de marcas diferentes que quase ninguém ali conhece, pra gente ver aí os melhores custos-benefício aí do mercado. Esses produtos têm um custo alto pra eu poder trazer aí pra vocês, então eu já conto com a sua ajuda, uma forma de agradecimento de deixar o like no vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho, notificações, vídeo novo todos os dias, produtos custos-benefício eu procuro trazer aqui. Deixa o seu comentário abaixo aí pra ajudar no engajamento. Quem puder, compartilhe com seus amigos. Quem puder também, siga o canal lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba Jeff Recomenda. E quem quiser participar da rifinha que está rolando no momento, em parceria do canal Jeff Recomenda e o Dezão Rifas, no momento está aí a caixa de som JBL 710, a Parebox 710, mais um iPhone 14 de 128GB. Vai que você pode ser o próximo meiador. Se não quiser aí, pode pegar o Pix. Quem quiser é uma graninha extra, né? E tudo isso por 20 centavos cada cota, comprando no pacote promocional. Corrido pela Loteria Federal, vários ganhadores aqui do canal já. Vai que você pode ser o próximo. Boa sorte a todos. Dado todo esse recado, vamos lá então fazer aí a demonstração da embalagem falando as principais características. Lembrando que eu paguei por volta ali de quase 300 reais e não fui taxado. Chegou muito rápido até meu endereço. A41 Pare, uma caixa de som que conta com Bluetooth 5.3 mais atual. Temos aí, ó, duração de bateria entre 4 e 6 horas, de acordo com o seu uso, né? Uma bateria de 2.400 mAh, raio de alcance de até 10 metros. Tem aí dois drivers de 57 milímetros e dois radiadores passivos. Segundo a marca, essa caixa de som aqui proporciona aí no total de 16 watts de potência RMS. Dentro da caixa, conta aqui com o cabo auxiliar de carregamento, o cabo auxiliar, o cabo de carregamento. Temos aqui 11 modos de luzes para você estar alterando ali, vendo o que melhor te agrada. Certificação IPX5 contra respingos e jatos fortes de água. E além disso, temos a função TWS para você conectar com mais outra. Roper está A41. Acredito que você consegue conectar com outra caixa de som da marca Roper está sem ser necessário, digamos que, ser igual. Algumas, a maioria das vezes, conecta entre elas. É difícil uma que não consegue conectar. Mas é isso, galera. Vamos mostrando aqui a embalagem. Olha lá que bonita. Lembrando que tem várias cores que você pode escolher, mas eu escolhi esse verde com preto que eu achei bem bonito. E lembrando também que tem, acredito que é a Roper está A41, que não tem luzes como essa daqui na parte da frente. Então, você vê aí a que melhor te agrada, né? Se você quer comprar com luzes ou sem luzes. Nessa lateral, na frente, em cima, uma embalagem muito bonita, como sempre aí nos produtos da Roper está. Chega de demandas, vamos tirar aqui da embalagem, que eu estou muito curioso. Bom, manual de instruções. Temos aqui o cabo de carregamento, sendo ele de um tipo C, USB tipo A. E, além de tudo, temos o cabo auxiliar P2-P2, um cabo longo. E tem a alça de transporte. Olha que legal. Galera, o bacana é que os produtos da Roper está sempre tem um preço muito acessível. E um detalhe também é que tem um acabamento impecável, cara. Eles arrasam ali na construção, sempre trazendo caixas de som. E tem muitos, dezenas, acho que ele tem até centenas de produtos aí da Roper está no mercado, né? Bom, olha aí, galera. Bacana essa parte aqui emborrachada para você colocar no ombro, né? Nas pontas temos aí os grampos em metal. E não tem mais nada, só temos aqui agora a caixa de som. Eu estou muito curioso porque acredito que essa daqui vai ser um bom custo-benefício. Tomara, né? Espero, aguardo, né? Que seja. Muito bem, galera. Uma caixa de som portátil e bonita. Olha aí. Vamos mostrar aqui detalhes. Aqui já deu para perceber o acrílico dela, né? Na parte da frente tem essa parte metálica, mas dentro dá para perceber ali o acrílico onde saem as luzes RGB, né? Vamos ver aqui. Radiadores passivos nas laterais, um pouco rígido, né? Bonita essa parte prateada com o logo da Roper Star. Na parte de trás tem essa parte aqui que é... Olha só. Essa parte aqui que é um plástico com essas falhas, né? Aqui temos as entradas, sendo ela entrada tipo C, USB, cartão de memória e auxiliar. Uma caixa de som bem completa, né? Inclusive na entrada USB dá para você utilizar pendrive. Acredito eu, né? Na maioria dos produtos dá, mas eu vou fazer o teste e informar para vocês. Bom, radiadores passivos nas laterais. Acima temos os seus botões. Olha aqui, de mais, de menos. Para você avançar, retroceder a música. E aqui temos os outros botões. Emborrachados, luzes de LED, função TWS. Temos aqui o botão liga e desliga e o botão molde para você trocar os modos da caixa de som. LEDs indicativos aqui de bateria, né? Sendo quatro, cada um 25%. E aqui no botão de menos e botão de mais. Pressionando, dando toques breves, você diminui. Se apertar e segurar, você retrocede. Botão de mais. Dando toques breves, você aumenta. Apertando e segurando, você avança para a próxima música. Muito legal, né, galera? Abaixo, temos aqui, ó, essa base de borracha, né? Bom acabamento. E aqui os grampos em metal para você colocar a alça de transporte e levar para os lugares, né? Uma ótima portabilidade. Essa alça vai ajudar e vai quebrar um ótimo... Vai quebrar um galho, né? Você pode regular ela do seu tamanho que você quiser. E aí você leva para onde quiser. No ombro, no pescoço. Tanto faz, né? Ela tem até um bom tamanho. Não é tão grande nem tão pequeno. Vamos aqui já ligar. Apertou e segurou. Ah! Legal! Olha que bonito, cara! Que top, que top, que top! Olha isso, galera! Olha isso! Aí ela tem vários modos de luzes, né? Inclusive, aqui acima está piscando na cor branca. Ela está aí com 100% de bateria. Olha lá! E ela está piscando ali na cor branca. Olha lá! Esperando fazer o pareamento. Vamos ver aqui já as luzes RGB? Dei um toque. Vamos lá! Outro! Usei os modos. Mais outro. Legal! Lembra! O estilo das caixas são da JBL, né? Da linha Pare. Não é à toa que essa daqui tem o nome Pare também, né? Olha lá! Legal! Tem essa daqui. E essa. Olha lá que massa! Tem essa. São 11 no total, né? Se você quiser desligar, aperta e segura. Lembrando que se desligar, óbvio, vai ter uma melhor duração aí da bateria, né? Enfim, galera. É isso. Vamos então conhecer a qualidade sonora que ela tem a oferecer. Espero que tenha um bom som, né? Pra ser mais uma caixa de som aí da marca, pra me recomendar pra vocês. Porque preço é muito baixo. É por volta ali, abaixo de R$300,00 pra uma caixa de som com acabamento desse. Toda bonita, ao seu transporte. Essas características que eu falei aí pra vocês. Tá com preço bem legal, né? Mas é isso. Pra fechar com chave de ouro, vamos conhecer a fidelidade de áudio. Você quer fazer a melhor análise? Utilize fone de ouvido. Como de costume, 50, 70 até chegar em 100% do volume. Então, curte o som aí. Muito bem, pessoal. 50% do volume. O legal que esse efeito de luz aqui, ó. Ela tem uns pinguinhos nas laterais ali, piscando. Assim como a parebol que sempre dá, né? Da JBL. Bom, pra 50%... Tá até difícil avaliar aqui, porque tá muito baixo. Esperava que fosse um pouco mais potente. Lembrando que o controle de volume é o mesmo do smartphone. Tá um som com mais presença dos médios. Difícil até avaliar. Vamos aumentando aqui pra 70%. Vamos lá, vamos lá. Continua com bastante presença dos médios. O agudo, digamos que é ok. O grave, até o momento, não tá surpreendendo. Há a presença. Mas não é um grave de ó, incrível. Trocão de músicas. Trocão de músicas. Trocão de músicas. Trocão de músicas. Amantando pra 100%. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estava esperando muito, não entregou esse tanto que eu estava esperando, talvez, porque recentemente eu fiz a análise de um modelo ali, até esqueci qual que é, vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Eu fiz a análise dessa daqui, ó, que eu super recomendo, o grave que essa caixa de som aqui é excelente, e olha só o acabamento que sempre tem aí nos produtos da Roupestar, né? Dá gosto, assim como essa daqui também. Essas duas tem ali, digamos que a mesma faixa de preço, essa daqui, digamos que até que você consegue encontrar ela mais barato ainda do que essa daqui. Mas vai de acordo aí do que você está procurando, o estilo, se te agradou ou não, mas, cara, muito bonitinha e também, inclusive, tem várias cores dessa daqui também. Mas, entre elas duas, essa daqui eu acredito que seja melhor, principalmente quem gosta mais de grave, né? Mas vamos lá, vou falar aí pra vocês. Essa caixa de som, ela tem muito a presença dos médios, até os 50, 70, quando chega em 100%, ela meio que compensa os agudos, que dá mais evidência, né? Juntamente ali com os médios, em até 70%, os agudos meio que ficam totalmente ali singelos, né? Não marca tanto a presença quanto os médios. Quando aumenta pra 100%, aí as duas frequências mais altas, como os médios e agudos, ficam, digamos ali, que pau a pau e começa a gritar um pouco mais. Quem gosta de subgrave, pode esquecer que ela não vai entregar nada de subgrave. E uma coisa que eu notei aqui, eu acho que é a equalização sonora que a Roper Star colocou nessa caixa de som aí, que é o que, na maioria das vezes, encontra nas caixas de som aí da marca. Onde marca mais presença nos médios, né? Porque eles lá na China, como é uma marca chinesa, eles lá não são tão fãs de graves quanto nós aqui brasileiros, né? Então eles lá, eles sempre gostam de uma equalização mais flat, com mais presença dos médios e agudos, né? Não que essa caixa de som não tenha grave. Eu esperava que teria um pouco mais de grave, principalmente um pouco ali de subgrave. Os seus radiadores passivos são grandes, então eu notei que ele não tem tanta excursão ali nos radiadores passivos. Eles forçam, nessa caixa de som, forçam mais aqui esses drivers aqui da frente, inclusive, pra entregar até grave, por incrível que pareça. Grave, médios e agudos nesses dois drivers aqui. E eu acredito que esse método de assinatura sonora que eles colocaram, praticamente anularam os radiadores passivos nas laterais, né? Então, talvez o que possa ajudar é você ter um aplicativo aí de equalização, onde possa ajudar aí a você colocar aí uma melhor fidelidade de áudio nessa caixa de som. Bom, um ponto que poderia ser melhor seria dois... a função BES, né? Colocar uma função BES pra talvez reforçar um pouco mais o grave. Ou três métodos de equalização, como algumas caixas de som da Hopper Star tem, que é um pra reforçar o grave, um pra reforçar um pouco mais as frequências mais altas pra você utilizar nas áreas externas, e outro que é a equalização padrão aí que a marca coloca na caixa de som. Bom, então, senti falta disso aí neste modelo. Não que ela não tenha grave, galera, mas assim, ela tem uma batida que é ok, mas que dá mais evidência ali nas frequências mais altas que os médios e agudos, que não me agradou muito também as frequências mais altas. Não é ruim de tudo. Digamos assim que faltou um pouco mais de clareza, né? Começa até a querer um pouquinho distorcer ali no volume máximo, e... Mas assim, não me agradou. Faltou clareza, faltou transparência nessas frequências mais altas. E os graves, digamos que até que marca presença, mas nem tanto, e soa até um pouquinho ali de batida seca. É uma batida até forte, mas... Assim, não me agradou muito. É até difícil avaliar essa fidelidade de áudio que eles colocam em algumas caixas de som, esses chineses, né? Principalmente a Hopper Star, porque são muito, digamos que, flat, né? O gosto musical deles lá são muito flat, com mais presença nas frequências mais altas, e deixando grave ali em terceiro plano, digamos assim, é o que aconteceu nessa caixa. Mas tá ruim? Não. Não é que tá ruim de tudo. Por quê, galera? Aí entra a questão do preço, cara. Agora, se fosse uma caixa de som que merecia, olhando ali pelo design e tal, construção, e o que ela tem a oferecer, merecia ser uma caixa de som que poderia custar ali por volta de uns 500 reais, sendo sincero aqui com vocês, pelo acabamento, pela construção, luzes de LED, portabilidade, várias conexões aí com cartão de memória, USB, auxiliar, Bluetooth 5.3, mais atual, seria uma caixa de som que, na minha opinião, merecia custar aí uns 500 reais para importar. Se fossem outras marcas aqui, para revender no Brasil uma caixa de som neste estilo aqui, eu garanto para vocês que eles iam pedir ali por volta de uns 800 reais. Mas, cara, custa menos de 300 reais para uma caixa de som deste estilo aqui, com tudo que ela tem a oferecer, na minha opinião, vale a pena. Mas se você não é daqueles que gosta muito de grave, subgrave, então não compre. Mas, olhando o seu design, a sua potência, que é legal, conforme aí 16 watts, como a marca promete, tem sim, e parece ter até mais, a bateria com duração de até 6 horas, portabilidade, luzes de LED, ela tem um acabamento muito legal, conexões muito bacanas, principalmente rádio FM, e pelo preço, galera, vale a pena. Mas, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então, basta você analisar direitinho, se você não é daqueles que dá tanta preferência mais para os graves, então não compre. É uma caixa de som que tem um som, digamos que, mais para flat, né? Mas que é muito bonita, tem várias cores aí que você pode escolher e ver qual que melhor te agrada, luzes e tal. E falando em luzes, deixa eu até apagar a luz aqui, só para a gente avaliar um pouco mais aí as luzes que ela tem a oferecer. Olha só, ela é muito bonitinha, galera. E aí, quando você dá play na música, vou dar play aqui só para vocês verem, né? Ela tem aquela... Então, galera, olha só como ela é muito bonitinha aí na questão das suas luzes, né? É uma caixa de som relativamente que eu acho que o preço está bacana, mas que tem aí os seus pequenos pontos negativos que para alguns pode soar mais do que o esperado, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Está aí um produto que vocês me pediram. Se tiver mais alguma caixa de som e você quer que eu faça análise, deixe nos comentários abaixo. Eu só peço um pouquinho de paciência, porque sai tudo do meu bolso, né? É complicado comprar muita coisa, muitos pedidos também. Então, eu sempre estou anotando. E quando eu tenho oportunidade, eu vou e compro e trago aqui para vocês, beleza? Vídeo novo todos os dias. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe seu comentário abaixo. E o que você achou sobre essa caixa de som, se você compraria ou não, pelo preço que é muito bacana, pelo que ela tem a oferecer. E participe das rifinhas que estão rolando aí no momento. Em parceria do canal, o Jeff Recomenda com o Desão Rifas. Vai que você pode ser o próximo ganhador. Vale muito a pena participar. R$0,20 cada cota. Então, vai que você pode ser o próximo sortudo, né? O canal é para quente. Então, participe todos aí. Vale muito a pena. E quem puder dar uma oral também lá no Instagram, arroba Jeff Recomenda. Lá sempre dois spoilers dos próximos produtos que estão por vir aí no canal, beleza? Valeu, galera. Obrigado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.